Olá meus irmãos, graça e paz, que Deus abençoe a sua vida, seja muito bem-vindo aqui ao meu canal, mais uma vez eu agradeço por você estar aqui para contemplar mais um conteúdo para que você possa deixar a sua opinião desta feita, eu venho trazendo aqui um áudio para que você possa refletir, analisar, tirar a sua conclusão, é um despertamento dessa irmã por nome Miriam e Deus mostrou algo para ela em sonho e vem para poder trazer não só para a nação brasileira, mas para o Brasil, para o mundo, enfim, para todos aqueles independente da sua denominação religiosa, para que creia que o Senhor está às portas e Ele está voltando, é um despertamento muito forte, eu gostaria que você chegou aqui pela manhã, tarde, à noite, de madrugada, eu não sei que horário, prestasse muito bem atenção, se você não concorda, respeito, mas depois que você ouvir esse áudio e você deixe aqui o seu comentário, deixe o teu joia, o seu like, é muito importante para o canal, não vai te custar nada você fazer isso e se inscreva se não for inscrito e ative o sininho, é um despertamento e sabemos que tudo que ela vem relatando é coisas que já estão acontecendo e coisas que estão na Bíblia e é um despertamento, o Senhor tem usado os teus na terra, em sonho, profecias e revelações, sabemos que tem as profetadas por aí, mas tem aqueles que verdadeiramente adoram o Senhor na beleza da sua santidade, preste bem atenção neste áudio, neste despertamento, o que Deus mostrou para esta irmã. A paz do Senhor Jesus Cristo, meus amados irmãos, a paz do Senhor, sejam bem-vindos, seja bem-vindo o favor de Deus, o amor de Deus, diretamente na sua casa, falando com você, você tem ouvido o chamado de Deus, assim como eu ouvi, você tem ouvido, por isso você está aqui comigo, amém? Aleluia, paz do Senhor Jesus a todos vocês. De sexta-feira para sábado, já na madrugada de sábado, eu tive um sonho. E esse sonho, ele não foi simplesmente um sonho, mas ele foi uma revelação, através de um sonho. Eu estava na rua, eu estava num lugar onde tinha muitos carros, parecia assim um estacionamento, mas não era um estacionamento, era um estacionamento assim, parecendo de rua, de praça, uma coisa assim. E eu estava saindo do meu carro, eu saía do meu carro e eu tinha alguma coisa nas minhas mãos e é como se eu estivesse passando alguma coisa nas minhas mãos. Quando eu estou saindo do meu carro, que eu estou caminhando, eu ia para a direita, porque eu cheguei numa bifurcação andando e tinha uma rua e a minha vontade, no meu sentido, eu ia para a direita, que eu ia resolver alguma coisa que eu não me lembro o que era, eu não sei. Mas quando eu estou chegando no início da rua para virar à direita, eu olho para a esquerda e quando eu olho para a esquerda, eu vejo uma pessoa em pé, uma outra pessoa deitada no chão e um carro, como se me fez entender como que aquele carro havia atropelado uma pessoa naquele momento. Só que não tinha som, meus amados, não tinha som de nada. Eu não ouvi som de nada, tá? Não tinha som assim que o carro freou e nada disso. Então eu olhei, eu vi uma pessoa em pé, uma outra deitada no chão e o carro encostado nessa pessoa bem próximo com quem parecia que essa pessoa foi atropelada. Só que quando eu olhei essa cena, a minha vontade, o meu senso, não sei, eu já fui querer ajudar, então eu comecei a andar. Só que eu não dei dois passos para chegar nessas pessoas que estavam ali, uma no chão e outra em pé. Quando eu olhei, a pessoa que estava no chão, ela não estava mais lá. A pessoa que estava de pé, ela também não estava mais lá. Não tinha mais ninguém. E naquele momento que eu olhei e que eu não vi mais ninguém, aquela hora veio dentro de mim assim, o arrebatamento. Naquele momento, aqui dentro de mim, eu pensei, o arrebatamento. E na mesma hora eu olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, o céu estava azul, mas não aquele azul de dia, de sol bonito, não. Era um azul de noite. Ele estava azul, um azul muito bonito, com muitas estrelas, um céu muito estrelado, tipo um céu que você vê assim, num lugar bem distante de lugares de cidade, mas era muito bonito, um azul muito bonito, cheio de estrelas, cheio de estrelas. Mas no meio desse céu estrelado, tinha um clarão muito grande, um clarão. E eu olhei para o clarão e quando eu olhei, eu vi o Senhor Jesus. Eu vi ele em pé, como a palavra diz, o próprio Senhor Jesus descendo dos céus. Eu estou tremendo, eu estou gelada, mas eu tinha que passar isso para vocês, porque o Senhor mostrou que era para passar. E eu, naquele momento, naquele momento, que eu olhei, que eu falei, o arrebatamento, e que eu olhei para o céu, e que eu vi esse céu maravilhoso, e eu vi o Senhor Jesus de pé, com toda a sua glória. Claro, aquele clarão em volta dele, aquela coisa assim, que você olha, porque a palavra fala que no céu não vai ter sol, por quê? Porque o Senhor é o sol, ele que vai clarear o céu. Naquele momento eu olhei para ele, e naquele momento eu pensei dentro de mim, Senhor Jesus. Eu declarei, quando eu olhei, eu vi ele, eu disse assim, Senhor Jesus. E eu levantei as minhas mãos, e naquele momento, eu olhando para ele, dentro de mim, eu não pensava em nada, eu não pensava nesse mundo, eu não pensava em família, eu não pensava em pessoas, sumiu tudo, tudo. Eu só olhava para ele, e eu só pensava nele. E naquele momento, eu falei, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E naquela hora, ele estendeu as mãos e disse, vem. E quando ele disse isso, eu senti o meu corpo, o meu espírito, como se estivesse saindo do meu corpo, e indo ao encontro dele nos ares, eu subi, meus amados, subi, o meu espírito subiu, e eu fui ao encontro do Senhor, e quando eu estava indo nesse encontro, eu acordei. Eu acordei, e quando eu acordei, eu fiquei em êxtase, sabe? Quando você fica assim, parado, sem reação, eu fiquei dessa forma, eu fiquei sem reação. Eu só, dentro de mim, eu falava, Maranata, 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 ora vem, Senhor Jesus, ora vem, Senhor Jesus. E eu comecei a sorrir, eu comecei a sentir, assim, uma alegria muito grande, uma alegria muito grande, muito grande, muito grande. Eu fiquei, assim, na minha cama, quietinha, quietinha, sem se mexer, porque eu queria que esse sonho fosse realidade. Eu queria estar com o meu Senhor, eu queria estar com Ele. Eu não queria que fosse um sonho, eu não queria que fosse uma revelação, mas e que realmente Ele estivesse vindo, e eu estivesse com Ele, que a igreja do Senhor Jesus, em esse momento, já estivesse com Ele, porque foi algo arrebatador, arrebatador, sem palavras, assim será, verdade, Robson, assim será, eu creio, eu creio. E aí eu falei, Senhor, e eu fiquei pensando, eu falei, eu vim para a palavra, para que eu sabe qual é a nossa preocupação, é de passar algo para você que não seja a palavra de Deus, porque o temor está aqui dentro do meu coração, eu tenho muito temor naquilo que eu falo, naquilo que eu passo para você, porque é muito sério, a palavra de Deus é muito séria, e ela é viva, e ela é verdadeira. E aí eu venho para a palavra de Deus, e o Senhor está dizendo aqui, em 2 Tessalonicenses 4, no versículo 16 e 17, o próprio Senhor descerá nas nuvens, eu vi Ele nas nuvens, descendo nas nuvens, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, lembra da pessoa que estava no chão, que foi atropelada, então, ela foi primeiro que eu, ela foi primeiro, assim como a palavra de Deus está dizendo aqui, Ele mostrou, Ele mostrou para mim, que aquela pessoa que estava morta, que foi atropelada, ela estava ali no chão, ela foi primeiro, os mortos ressuscitarão primeiro, e depois, só depois, nós, aqueles que estiverem vivos, seremos arrebatados com Ele nas nuvens, para o encontro com o Senhor nos ares, aqueles só depois, aqueles que estiverem vivos, nesse momento, nesse tempo, só aí então, serão arrebatados, igreja, isso é muito sério, esse é muito sério, esse é muito sério que o Senhor mostrou para mim, é muito sério, porque que eu quis mostrar para você o texto de 2 Tessalonicenses, aonde fala que nós não devemos dar ouvidos, não devemos, temos que estar atentos, Paulo nos chama que esteja atento, cuidado para não dar ouvido, cuidado para não cair no descrédito, para que a palavra de Deus não caia em descrédito na sua vida, cuidado, porque o inimigo, ele está trabalhando, sabe para quê? para fazer com que as pessoas caiam nessa apostasia, nesse desistir da fé, desistir da crença em Deus, por quê? porque se as pessoas caírem nisso, derem ouvido a muitas coisas que Satanás tem criado e as pessoas estão dando crédito aí, a nova era e muita coisa errada, seitas, heresias e as pessoas estão indo, seguindo homens e o Senhor fala cuidado, fiquem atentos para que você não caia nisso, para que isso não aconteça com você você não venha se afastar de Deus, para que você não venha se rebelar contra Deus, porque o Senhor Jesus está chegando o arrebatamento da igreja está às portas, o Senhor Jesus está vindo igreja, por isso ele me mostrou por isso ele me deu essa revelação, por isso ele me deu esse sonho e está aqui, ele me mostrou do jeito que está na palavra o Senhor desceu nos céus, eu vi o Senhor descendo nos céus os mortos indo primeiro, ressuscitando primeiro e depois nós, os que ficarmos seremos arrebatados, seremos e nos encontraremos com ele nas nuvens o que o Senhor está falando conosco fique atento cuidado para que você não caia para que você não desanime para que você não desista da fé que você tem em Deus porque o diabo está trabalhando para você desistir trazendo contenda dentro da sua casa trazendo situações para você parar e falar mas será que Deus existe mesmo? será que Deus me ouve mesmo? para fazer isso com você para fazer você desistir mas nós estamos aqui sabe? e temos buscado o Senhor para nos fortalecer em Deus nos fortalecer no Senhor porque só Ele pode nos ajudar só a palavra de Deus é que vai nos fortalecer e nós lendo a palavra e nós buscando o Senhor amor em oração em jejum em louvor adorando a Ele Jesus tu és perfeito tu és perfeito eu te adorarei e aí eu paro e fiquei analisando e pensando naquele momento eu eu estava na rua eu estava andando eu estava indo fazer algo alguma coisa do meu dia a dia que eu tinha ido resolver como você como todos nós temos os nossos afazeres mas quando eu estava indo no caminho naquele caminho que eu achava que eu deveria fazer que eu deveria prosseguir o Espírito Santo que está dentro de mim é a segunda coisa que você deve estar atento o Espírito Santo a palavra de Deus fala Jesus falou que o Pai enviaria o Espírito Santo e Ele mora dentro de você dê ouvidos quando você ouvir a voz do Espírito Santo porque o Espírito Santo é aquele que vai nos dizer Ele vai nos ensinar Ele vai trazer o sentimento muitas vezes é Ele que traz pra nós aquele sentimento de orar por um de clamar por outro de falar assim ah eu vou sair não vou mais não acho melhor não o Espírito Santo está ali sinalizando algo pra você então dê ouvidos ao Espírito Santo de Deus Ele tem falado conosco e quando nós buscamos o Senhor e quando nós estamos ali orando jejuando clamando adorando o Espírito Santo Ele vai falando conosco e a voz do Espírito a voz do nosso ouvido ela vai ficando cada vez mais nítida mais clara pra gente entender o que nós devemos fazer e naquele momento Ele me direcionou pra esquerda e quando eu viro a esquerda eu me deparo com aquela cena que eu já disse pra você e naquele momento o que eu lembrei naquele momento que o Espírito trouxe pra mim o arrebatamento chegou a hora chegou a hora e na mesma hora que Ele falou comigo o arrebatamento que eu ouvi o arrebatamento da igreja eu olhei pro céu porque a palavra de Deus fala que é do céu que virá a nossa redenção é do céu olha aqui o próprio Senhor Jesus descerá dos céus é dos céus que Ele virá é por isso que eu amo tanto eu gosto tanto de olhar pro céu e de orar e olhar pro céu porque eu não vejo a hora de ver o meu Senhor descendo nas nuvens na mesma hora eu olhei e vi e falei Senhor Jesus Maranata a hora vem Senhor Jesus e por que o Senhor Jesus nos traz esse sonho nos traz essa revelação porque Ele está alertando a sua igreja Ele está alertando você Ele está alertando eu e dizendo esteja atento esteja preparado porque nós não sabemos a hora que o Senhor virá nós não sabemos a hora não mas o nosso coração nós temos que estar prontos então eu digo pra você perdoa hoje se você não se tem alguém que você não perdoa ainda libera perdão hoje se tem algo que precisa resolver resolva hoje não deixe pra amanhã sabe porque nós não sabemos a que horas que minuto será que a trombeta os arcanjos ó vai ser dada a ordem a voz do arcanjo o ressoar da trombeta de Deus o ressoar da trombeta de Deus pode acontecer a qualquer momento e o Senhor Jesus virá nas nuvens buscar a sua noiva a sua igreja e nós temos que estar prontos para se encontrar com ele estejamos prontos então em nome de Jesus todos os dias antes de dormir ore fale com o Senhor peça perdão pelos seus pecados porque a gente não sabe se isso vai ser de madrugada se vai ser de manhã se vai ser meio dia se vai ser de tarde se vai ser de noite a gente não sabe mas temos que estar prontos orando sempre falando sempre com o Senhor como o Senhor disse para Josué no caminho de dia de noite sempre lendo a palavra buscando o Senhor porque nós não sabemos qual vai ser a hora mas nós sabemos e cremos que ele vem porque ele está dando sinais da sua volta e ele virá buscar sua noiva ele não vai permitir que a sua noiva sofra não 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 ele não vai permitir que a sua amada noiva passe por essa situação essa situação que o anticristo virá vai chegar o tempo em que ele virá e ele vai oprimir a população ele vai oprimir as pessoas e o Senhor Jesus ele não vai permitir que a sua noiva venha passar por isso mas ele vem resgatar a sua noiva oh aleluia glorificado seja o teu nome por isso meu amado irmão que está aqui minha amada irmã você que está ouvindo essa palavra em nome de Jesus dê crédito a palavra de Deus o Senhor está dando sonhos o Senhor está dando revelações a muitos não é só para mim não para muitos 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 que ele está vindo que o arrebatamento está aí e nós precisamos estar prontos para se encontrar com o Senhor por isso hoje eu disse para você que eu tinha uma palavra muito importante uma palavra muito séria para trazer o seu coração porque é um recado de Deus para você é um recado de Deus para nós que nós estejamos atentos prontos para se encontrar com o nosso Senhor em nome de Jesus anote a palavra de Deus 1 Tessalonicenses capítulo 4 leia ele todo mas o que eu vi está no 16 e no 17 amém então leia confira e se coloque diante do Senhor porque o Senhor Jesus está vindo ele está chegando e nós temos que estar prontos para se encontrar com o nosso Deus em nome de Jesus aleluia 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 glorificado seja o teu nome Jesus muito bem meus irmãos vocês assistiram agora eu gostaria de saber da sua opinião deixe aqui embaixo a sua opinião o que você acha desse despertamento o que você achou conte aqui nos comentários deixe o teu jóia o teu like é muito importante para o canal Deus abençoe a todos os nossos inscritos e Deus abençoe aqueles que estão chegando aqui embaixo no rodapé está a chave Pix do meu ministério se você puder uma vez por mês se unir com os que nós já temos conosco não são muitas pessoas mas são pessoas fiéis que uma vez por mês eles semeiam uma semente no meu ministério se eles estão conosco porque tem visto que Deus tem abençoado prosperado e dado saúde esta é a afinidade que eu tenho orado os comprovantes que tem aparecido sou funcionário público tem o meu ordenado não misturo uma coisa com a outra o que entra é para o canal para o investimento do canal preciso comprar mais coisas aqui para o canal melhorar imagem e tudo é consagrado a Deus para o canal Deus sabe disso eu sei que tem pessoas que duvidam tem pessoas que falam um monte de coisa aqui nos comentários mas o importante Deus saber de nós se você não puder fique em paz você vai orar por nós e Deus vai até mesmo abrir porta de outra maneira mas se você puder a chave Pix está aqui embaixo aqui embaixo deste vídeo tá bom e é o que Deus liberar no teu coração no demais me siga no Instagram Olavo Amaral me dá uma força você que tem Instagram me segue lá me ajude a crescer lá no Instagram até o próximo conteúdo até o próximo vídeo em todos na mais perfeita e gloriosa paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo o próximo vídeo a próxima